Menino não Vai parar, vai parar, não Vai parar, não, não, não para, não para, não para, nem Não, 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 não Eita, eu tenho mais irmão, não Tá bom, então eu posso gritar à vontade Oh, mãe Roeta, eu moro ou não moro em Visconde? Então eu moro em que, Roeta? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro?